Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre os cartões que menos pontuam, Mastercard Black e Visa Infinity os piores cartões, no caso, pela bandeira Visa Infinity e bandeira Mastercard Black vou trazer para vocês aqui os cartões que é Black, que é Infinity, mas que tem menos ou não pontuam nada no programa de fidelidade e é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal, hoje Caso você ainda não me conheça, nós já estamos agora chegando no mês de junho há quase 8 anos de canal do YouTube, juntamente por essa plataforma aqui com vocês nós somos o maior canal de cartões e bancos do país e eu convido você a se inscrever nesse canal dá um joinha para a gente aí, um likezinho, para a gente poder continuar crescendo cada vez mais e poder trazer esses benefícios de vídeos para vocês de graça, aqui totalmente gratuito para vocês continuarem aqui com a gente no nosso canal do YouTube, tá bom? e estamos aí no nosso clube, o clube do YouTube, onde você pode falar comigo por e-mail iniciante pleno, diretamente comigo por e-mail, vídeos exclusivos todos os dias além de lives exclusivos para membros e poder falar comigo também por e-mail já o grupo Ama o Alta Renda, participa do grupo de viagens, imersões de passagens aéreas todos os dias passagens como essas, baratas, olha que baratas essas milhas para você viajar no nosso grupo de viagens todos os dias, um luxo de viagens e além disso você fala, tudo que eu falei para vocês que tem no grupo iniciante pleno você também tem no grupo Ama o Alta Renda e pode falar comigo pelo WhatsApp promocional, uma campanha para o clube Ama a Alta Renda já o grupo Black Card Luxo, participa do grupo Black, diamante, imersão de passagens e ainda fala comigo direto pelo WhatsApp tira dúvidas a qualquer momento comigo pelo WhatsApp maior especialista de cartões e bancos do país, você pode ter o contato comigo direto pelo grupo do Black Card Luxo seja bem-vindo, só clicar no QR Code aqui, vem para o nosso grupo muito pedido no canal porque eu falasse desses cartões que menos pontuam mas que sejam Mastercard Black e Visa Infinity então chegou a hora de mostrar esses cartões para vocês do mercado então vamos lá começar a apresentar para vocês esses cartões lembrando que eu não vou trazer aqui cartões que geram cashback porque cashback é como se fosse pontos, mas ele pode gerar 0,5% ou 1% de cashback somente os cartões que não pontuam e eu vou usar como classificação aqueles cartões que eles exigem que vocês gastem X valor para pontuar então esses também vão entrar no ranking aqui dos que menos pontuam, tá certo? então vamos lá começando pelo primeiro cartão Mastercard Black que não pontua nada, não gera cashback algum então o primeiro cartão, o pior de todos eles é o Mastercard Black Deicoval o Mastercard Black Deicoval ele tem aí consigo o cartão Black para você ter esse cartão basta investir R$70.000 junto ao banco de tal Deicoval e aí sim passa para o análise de crédito aprovando você pega o cartão Black praticamente com R$50.000 de limite depois do R$70.000 que você aplicou, tá certo? a anuidade dele é 12 parcelas de R$25 e isenta a anuidade é conforme você tem o investimento parado lá os R$70.000 isenta a anuidade e também se você gastar R$5.000 por mês isenta a anuidade do cartão Black Deicoval no entanto, ele não pontua nada, não gera cashback ele tem acesso à sala VIP da Mastercard Black apenas não te dá acesso a nenhuma sala VIP de graça pelo lounge aqui esse é o pior Black de todos que tem no mercado hoje, tá? já o pior Visa Infinity seria no caso o da Rico, né? o da Rico Visa Infinity ele pontua 0,6% e 1% de cashback mas como eu falei no início do vídeo eu ia trazer aqueles cartões que obrigaria você gastar X valor por mês então o da Rico até R$1.499,99 ele não pontua nada, não gera cashback e não gera pontos então até R$1.499 de gastos ele se torna aí o pior cartão Visa Infinity do mercado então dentro de todos os Visa Infinity que nós temos hoje o da Rico nessas condições seria o pior e o da XP logo atrás também sendo o pior porque o da XP é até R$1.499 você não entra na sala VIP e também você não tem acesso de graça aos pontos então para você ganhar, por exemplo, pontos na XP Visa Infinity 1 é conhecido XP 1 você tem que gastar entre R$1.500 a R$2.999,99 para ganhar 0,5% de cashback exatamente como a Rico no entanto, se você gastar entre R$1.0 a R$2.999,99 você só vai ganhar a pontuação de 0,5% no caso na XP e na Rico no entanto, a sala VIP nem dos dois vai te dar porque na XP, para ter o início do acesso à sala VIP você tem que fechar a fatura em R$3.000 mensais e aí sim você teria acesso à sala VIP na XP One nessa gestão então, no caso, o XP Visa Infinity e o da Rico ele teria aí o pior, o da Rico e logo depois o da XP One o Sofisa Direto, ele entraria também no ranking dos piores cartões no entanto, eu falei para vocês que cashback eu não entraria nessas condições mas o Sofisa, ele tem aí 1% de cashback em todas as suas compras então, ele não exige valores mínimos para gastar, para ganhar então o Sofisa, ele sai fora desse sendo os piores ele não entra em ser os piores mesmo vocês terem apontado para mim o do Sofisa o Sofisa, ele dá 1% de cashback em todas as compras independente do valor da compra o Sofisa não é o pior, tá certo? aí depois, nós temos o cartão da Rendimentos o Banco Rendimentos, o Visa Infinity pontua 1.7 a cada dólar gasto e os pontos tem validade de 17 meses esse é um dos piores cartões Visa Infinity também do mercado junto à bandeira Visa Infinity, tá? o Banco Rendimento eles não divulgaram ainda o cartão eu tenho o cartão Visa Infinity deles mas eles não estão divulgando esse cartão mas ele existe e ele está entre os piores cartões Visa Infinity perante ao mercado, tá certo? para adquirir esse cartão, eles não estão divulgando é somente por convite do Banco Rendimento eu fui convidado a ter o cartão e são adicionais gratuitos também mas esse cartão, ele não tem grande apelo o mercado para usar aí no mercado com sala VIP, de graça não tem no momento, é somente pontuação de 1,7 pontos acaba não sendo muito interessante esse cartão também ele tem anuidade para os clientes que forem contratar ele para nós que recebemos no início eles deram isenção de anuidade mas ele vai cobrar anuidade também desse cartão, tá certo? depois os piores cartões, vem aí junto com o Itaú e também o Bradesco o Itaú, ele pontua 1,8 no Mastercard Black do Uniclass e 1,8 também no Visa Infinity do Uniclass esses cartões do Uniclass, eles também trazem aí os piores cartões que menos pontuam ao mercado uma porque o Mastercard Black do Uniclass e o Visa Infinity Uniclass, ele pontua 1,8 por dólar gasto vocês sabem qual é o ágil e o spread do Itaú, né? 5,8 no Mastercard Black Visa Infinity dos cartões Itaú para compras internacionais então é bem alto o spread e o IOF nesse ano de 2024 é 4,38 a anuidade do cartão Uniclass, ela isenta através de benefícios ao banco no caso, se você for a partir do nível 4 do Minhas Vantagens do Uniclass isenta a anuidade do cartão e se você gastar 8 mil reais ou mais isenta 100% a anuidade do cartão também 4 mil a 7.999,99 você isenta a anuidade de 50% portanto, o cartão Uniclass seria uma dessas possibilidades para isenção da anuidade do cartão você investindo também no Uniclass 50 mil reais você isenta a anuidade do cartão também anuidade de 864 reais, né? então, você poderia isentá-la dessa forma aí como ele não te dá nenhum acesso em sala VIP de graça também tanto o Visa Infinity quanto o Mastercard Black do Uniclass esses dois cartões, eles carregam aí também as piores pontuações e benefícios no entanto, dentro desse pódium aí, dos piores você pode observar que o Uniclass Mastercard Black ele é um pouco melhor que o Visa Infinity então, o Visa Infinity não te dá nenhum acesso a nenhuma sala VIP, nem no Lounge Key, nem em Dragon Pass ele te dá acesso apenas ao Fast Pass que é passar mais rápido lá, terminal 2 e 3 de Guarulhos no raio-x agora, o Mastercard Black do Uniclass te dá acesso ilimitado a salas da Mastercard Black 1 e 2 internacional então, pelo menos, ele teria esse benefício ligado à bandeira Mastercard Black o Visa Infinity não teria esse benefício portanto, esses dois seriam os piores cartões também junto a essa coleção que eu estou trazendo para vocês juntamente lógico que não é um ranking dos piores por escala que eu estou falando porque eu estou trazendo aqui literalmente aleatório os cartões para vocês um dos piores cartões hoje Mastercard Black além de o Decoval que não pontua você tem o Banco Safra que vem logo em seguida que ele pontua 1.3 e não tem acesso a nenhuma sala VIP de graça a não ser da Mastercard Black então, se fosse para classificar entre os piores cartões por ranking o Decoval seria o primeiro o Safra seria o segundo então, só para ficar claro que eu estou trazendo todos os cartões que são ruins para pontuar ou não pontuam nada tá certo? e agora sim, chegou a vez do Safra Mastercard Black o Safra Mastercard Black ele pontua 1.3 a cada dólar gasto e tem validade dos pontos, 24 meses o cartão Black do Safra a anuidade é de 600 reais em 3 parcelas de 200 reais para clientes do Safra que tem o Mastercard Black esse cartão ele pontua 1.3 a cada dólar gasto no programa Rewards do Safra e para transferir para os parceiros é aí que o bicho pega porque eles têm uma quantidade de pontos exigentes para transferência para os parceiros 50 mil por exemplo para transferir para os parceiros do Rewards do Safra então, acaba sendo ruim o cartão não te dá nenhum acesso essa sala do lounge aqui ele te dá acesso apenas às salas da Mastercard Black 1 e 2 em Guarulhos, Terminal 3 Internacional na própria sala do Safra o Mastercard Black não pode usar só para você ter uma ideia então, o Mastercard Black do Safra não permite você usar na sala do Safra Visa Infinity então, é um também dos cartões piores classificando como o Deicoval que são parentes, né? o Deicoval é o pior cartão que não pontua nada não gera ponto nem cashback e o Safra Mastercard Black é o segundo na escala dos piores cartões que menos pontuam 1,3 a cada dólar gasto então, nós trouxemos para vocês o Safra Mastercard Black o Deicoval Mastercard Black o Itaú Visa Infinity o Uniclass o Mastercard Black e o Uniclass trouxemos para vocês o cartão Visa Infinity da Rico da XP na versão One e Rico Visa Infinity e também o Banco Rendimentos o Visa Infinity, né? e também temos uma outra opção de colocar como os cartões ruins é o Bradesco Mastercard Black também tanto na versão Prime quanto na versão varejo o Mastercard Black do Bradesco ele pontua 1,8 a cada dólar gasto nacional e internacional no entanto, desses cartões que eu estou trazendo o do Bradesco é um pouquinho melhor porque ele tem aí dois acessos ao Lounge Key e acesso limitado à sala da Mastercard Black então, apesar dele empatar com o Uniclass ele sai um pouquinho na frente porque ele tem dois acessos no Lounge Key então, o Mastercard Black do Bradesco ele pontua 1,8 a cada dólar gasto dois acessos ao Lounge Key e limitado acesso às salas da Mastercard Black neste momento até o dia 30 de junho o Bradesco está com uma campanha onde a pontuação do Black ele está a dois pontos nacional e três pontos internacionais então, nesse momento o Mastercard Black do Bradesco ele sobrepõe a esses cartões mas a pontuação original do Black do Bradesco é 1,8 por dólar gasto caso o Bradesco não prorrogue essa pontuação vai ser dessa forma 1,8 com dois acessos a sala dos Lounge Key mesmo assim ele é um pouquinho melhor que esses outros que eu acabei de dizer para vocês aqui uma porque o Bradesco joga para a Livelo que é um dos melhores programas de fidelidade que nós temos então, os demais bancos que tem aí a sua pontuação e tal eles vêm com algum benefício melhor então, ou seja se nós pegarmos o Genial, por exemplo que lançou agora o cartão ele é ilimitado ao Lounge Key o titular adicionais convidados e pontua mais ou menos 1,66 porém, na conversão junto com os benefícios de sala VIP ele se torna um bom cartão então, ele não entra como os piores em pontuação ele tem aí juntamente os seus jicões que você pode trabalhar ali no shopping no marketplace e também transferir com os benefícios acaba sendo interessante esse cartão porque ele vem como ilimitado as salas do Lounge aqui mas se nós possamos colocar o Genial também, no caso esquecendo a sala VIP e trazendo a pontuação ele também seria um dos piores cartões Black da Mastercard juntamente com os seus parceiros que acabei de dizer para vocês se nós esquecermos a sala VIP e focarmos apenas em pontuação o Genial ele entra também no ranking dos piores porque vai dar 1,66 de pontuação como eu já expliquei para vocês na Smiles 1,45 na Livelo e na Azul então, seria uma pontuação ruim para o cartão Black também mas, diante aí o cartão é um cartão interessante devido aos acessos ilimitados em sala VIP que acaba trazendo um benefício legal para o cartão então, dentro desse universo de cartões aqui seriam essas as posições dos cartões que menos pontuam porque os demais eles vão chegar por exemplo a 2 pontos 2,2 2,5 2,7 3,3,5 4 então, por exemplo se nós pegarmos agora o melhor Mastercard Black no Brasil hoje é o Itaú The One Private que pontua 4 pontos por dólar então, o Itaú Private ele seria o melhor cartão da bandeira Mastercard Black no Brasil hoje e o pior seria no caso o Decoval que não pontua nada e o Safra logo em seguida então, dentro dos melhores cartões Black da Mastercard Black nós teríamos o The One do Private com o melhor 4 pontos por dólar o Itaú com 3,5 o C6 Bank com 3,5 também aquele que investe 1 milhão e logo lá embaixo logo abaixo lá no finalzinho o Decoval e o Safra sendo os dois piores de ponto para cima agora, na bandeira Visa Infinity você pega aí por exemplo em termos de pontuação a pior pontuação é do Banco Rendimento que pontuou 1,7 mas em termos de não pontuar nada como eu expliquei para vocês o da Rico e o da XP One seria os piores aí no caso de cartões Infinity porque eles além de não pontuar nada até 1.499 o da Rico por exemplo para você ganhar 1% ele gasta 3 mil todo mês o XP One a mesma coisa 3 mil todo mês para poder usar a sala VIP 2 acesso e 1% de cashback então ele traria os piores seriam esses cartões de baixo para cima também espero que vocês tenham gostado aqui pelo canal Cartões de Crédito Alta Renda vamos para os abraços então Francisco Santos um grande abraço Vinícius Godói um grande abraço Maria Tereza um grande abraço e Maria Cecília um grande abraço para você também pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo fiquem com Deus Música 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 Música